A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora, na segunda rodada, os times terão um novo desafio. O estádio da final da Lempion de 2019 será palco novamente de mais um jogo na competição. E o Belo contará com a sua torcida para receber o Tovão Azul de Aracaju. Nesse sábado, às 18h, você vai assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Confiança, na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020.